E como a gente havia anunciado, o nosso convidado especial para esse último episódio, a última edição dessa temporada aqui do nosso Cidade em Ação, é o nosso amigo radialista, nosso colega de profissão, Tabosa Filho. É o nosso convidado para estar compartilhando exatamente um pouquinho aqui da sua vivência no rádio, da sua vivência no esporte. Tabosa, bom dia ainda, seja bem-vindo aqui a 96 mais uma vez, bem-vindo ao nosso Cidade em Ação, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia a você, a toda a equipe, a direção, a todo mundo. A primeira palavra é de gratidão, ser convidado para estar aqui. Eu vim de propósito com a camisa do Vasco da Gama, que é para... Perceptível. É, que é para mostrar o meu amor ao esporte, porque eu não tenho mais uma camisa do Itapajé Futebol Clube, cara. Que é para mim, ao longo dos meus 61 anos, a minha grande decepção é ter ajudado a criar um time de futebol profissional na minha terra, e hoje esse time não existe mais. Não existe mais. É, muito difícil. Mas eu estou aqui, eu estou aqui às ordens. Tudo bem. Nós vamos chegar no Itapajé Futebol Clube, inclusive, daqui a pouquinho, mas antes, para a gente poder até compreender, em especial, essa nova geração tabosa, como é que era o Tabosa Filho, a sua rotina, antes de chegar no rádio, antes de trilhar esse caminho da comunicação, antes do esporte, antes dessas demais atividades. Qual era a rotina, a jornada do Tabosa Filho e lá no contexto familiar também? Ah, pegando a partir de que idade? Vamos... Que é 61 anos, é muito tempo. Vamos pegar lá do período que tinha lá uma temporada na Solidade, outra temporada no Juá, acredito que a partir daí começam os encaminhamentos, né? É uma cultura da nossa região, ainda hoje existe essa cultura, de passar o inverno no sertão e o verão na serra, para escapar o rebanho. Eu sou filho de um homem simples, agricultor, mas que tinha criação de gado e tinha bananeira, cultivo de banana e cana de açúcar na serra. E aí o verão, para o estudante, era uma desgraça. O verão era na Solidade, não tinha escola, e o inverno no Juá, que já tinha escola, Miguel Fernandes, lá do Juá, que inclusive Miguel Fernandes foi prefeito, intendente aqui do Itapajé, primo do meu avô Chico Inácio. Mas eles tinham Itapajé muito forte na educação. Deixa eu só ver que na Solidade, nos anos 60 para 70, o meu avô Chico Inácio foi quem doou o terreno para fazer a escola lá. E a cobrança, ele pediu só para apontar o nome do avô dele. No caso do meu, tataravô, Prudêncio Pereira Passos. E aí nós estávamos na casa paroquial, minha família é muito católica, e do lado da casa do Chico Inácio, meu avô na Solidade, Clésio. Tinha uma casa paroquial onde os padres se usavam como apoio, para descansar, antes da missa ou depois da missa. E nessa casa paroquial é que era a escola. Raimundinha era minha professora, Raimundinha é mãe da Carla Jane, o Evandro, que foi árbitro de futebol e enfermeiro lá, também era nosso. Professor, a Clemilda. Então a dificuldade era muito grande. Hoje tem merendeira nas escolas, merendeira do meu tempo era uma vasilha que a gente levava com banana para a escola, ou rapadura, ou qualquer outra coisa que a mãe da gente preparava. Então, a minha infância foi joar no inverno, muita fartura, e eu não posso me queixar, eu fui um privilegiado, meu avô tinha gado e tinha muito queijo, muita coalhada, muita fartura, e muita rapadura para vender no inverno, e muita rapadura na serra, no verão. Então eu não tenho aquela história de que eu enfrentei dificuldade. Deus, se eu não sou um PHD em alguma coisa, é porque eu não quis. Mas a minha infância foi assim. Nessa rotina de serra e sertão, foi até mais ou menos quantos anos? Eu sou de meia-três, eu sou o segundo filho do matrimônio de Gerardo Tabosa e Rita de Cássia. Todos, o papai da sua idade e minha mãe lá do Joar, lá da Boa Vista do Gabriel. Você nasceu em Tapajéu? Ela só foi, minha mãe só foi parir-me em Fortaleza. Daí voltou para o Joar, e essa rotina, ela durou, Clésio, até 1975, 12 anos. Com 12 anos, o meu pai era um cara alucinado pelos filhos e pela educação. Já tinha minha mãe estudando em Fortaleza, mais um para Fortaleza? Não, ele comprou um terreno aqui no Itapajé, ali na rua César e o Pinto, e nós passamos a morar aqui, ele se sacrificando, porque naquele tempo não tinha moto. Não tinha moto, porque não tinha mesmo. Depois é que surgiu o motor, chamava de motor, depois, Vespa. Então, ele tinha burros bons e ele dormia todo dia em casa, mas de madrugada ele ia, não tinha convívio com ele. Ele ia para a soledade. Aí, mais adiante um pouquinho, é que ele construiu uma quadra de areia do lado de casa, para poder me botar para jogar lá com os meninos, para socializar para mim, me entrosando mais com a turminha da minha idade, no meu bairro. Então, é uma história bacana, porque muita gente conta dificuldade, chora, e depois venceu, eu não, eu acho que eu estou adevem na minha família, porque me deram todas as condições, mas eu sou um homem feliz. Muito bem. Tabosa, você estudou no seminário, né? Você fez seminário. Meu pai. Seu pai. Eu não. Eu vim para o Itapajé no 75, e para entrar no ginásio São Francisco, por conta da minha ausência de histórico escolar, eu tinha lá as notas do Joar no primeiro semestre. Veja que negócio complicado. E as minhas notas do Rerão na soledade. Duas secretarias de educação diferentes. Eu não tinha histórico escolar. Para me adentrar ao ginásio São Francisco, já sob a direção do professor Eudes Magalhães, eu tive que me submeter a um teste de admissão. Fazer um teste aqui, eu estou dormindo tremendo. Quem me trouxe para fazer o teste, o Chico Lima, pai da Carla Jane, esposa da minha professora Raimedinha. Vai que você consegue. Você vai passar. Eu falei, tá bom, vamos comigo que eu não tenho coragem de sol. E ele veio comigo, eu fui lá e passei. Me dei bem no ginásio, eu estudei no ginásio muito tempo. Os quatro anos do ensino fundamental, antes do ensino médio ali, primeiro, quarta, quinta, sexta, sete e oitava. Eu, mesmo sendo um comedor de banana verde, como eu era tratado, naquela época não tinha a palavra bullying não, mas eu era tratado assim. Eu fui líder de classe e terminei sendo presidente do Grêmio Senacista, que é o clube senacista do ginásio. Então, joguei seleção do ginásio. Eu construí minha história, mesmo sendo de origem serrana, como eles chamavam meus colegas, eu fui mostrando a cada um que o serrano também é gente. Baixava a cabeça, não? Não, não, não. Eu sempre fui antipático. Eu sempre fui antipático. Pisar em cima de mim, não, não nasci para tapete, não. Eu se ocupei em meu espaço, né? Você vai, passa um período em Fortaleza, é isso? Cara, eu sou filho único, eu tenho quatro irmãs. Matrimônio do meu pai com minha mãe. Depois minha mãe morreu, no 91, e o papai casou de novo, eu tenho dois irmãos. Eu não posso dizer que só tenho três, quatro irmãs. Eu tenho todo esse pessoal. Mas eu tinha uma ideia, Clésio, de que eu devia morar só, eu devia sair de perto do meu pai e da minha mãe, para eu não poder aprender a andar sozinho. Na minha família tem muito padre, o Agenô, que é irmão da Azélia Tabosa, que o Itapajé mais antigo conhece, tio do Silveira, Silveira é mais conhecido, né? Dona de comércio. Tem muito padre, muito padre. E a minha avó, naquele tempo, ela já rezava o texto da Misericórdia, três da tarde, lá no Maracajá, lá no Joá. E eu era para ser padre. O Tabozinha vai ser padre, o Tabozinha vai ser padre. Eu acabo já com 16, 17 anos, e as meninas achavam eu bonito. E eu dizia, não, eu não quero namorar não, eu vou ser padre. E eu dizia, rapaz, eu vou morar só. A Regina morava em Fortaleza, minha mãe era muito amiga da dona Dalila, mãe do Danilo. Danilo. Aí ela conseguiu lá um espaço na casa dele. E eu fui embora, fui estudar, né? O Júlio Jorge, para aprender. Porque essa história de papai e de mamãe protegendo, cara, tu não quebrando o vínculo é difícil. Tem que meter os peitos no mundo. Lá não dá para a gente estar dizendo, mamãe me acuda, não, né? E aí eu fui, morei lá, três anos em Fortaleza, muito proveitosos. Fiz muita coisa boa e muita coisa ruim. Mas tudo faz parte. Coisa que eu fiz naquela época, que hoje se fizer, talvez não preste, não dê certo. Joguei futebol profissional e o ambiente de futebol era pesado. Tinha muita bebida. Eu só usei bebida. Agora, droga tinha do lado direito, do lado esquerdo, todo canto tinha. Mas quem não nasceu para usar droga, não usa droga, não. Eu só usei droga, que é cerveja, cachaça. Gostava de uma cachaça, danada. Tu me conheceu ainda bebendo uma cachaça, danada. Peguei ainda. O finalzinho dessa... É, graças a Deus eu me libertei disso. Tudo bem. Doze horas e mais nove minutos, agora doze e nove. A gente está conversando com o radialista Tabosa Filho aqui no nosso Cidade em Ação. Tabosa, em que contexto você conclui essa temporada em Fortaleza e volta aqui para o município de Itapajé? A ida foi muito motivada por isso, essa história de que eu fosse padre e eu vi que eu não tinha vocação. Meu negócio era outro. E uma derrota política do Vieira aqui me deixou com abuso do resultado. O Vieira Neto era meu amigo, novo, filho de um ex-prefeito. E ele pegou o seu Zé Estevão, pai do Zé Rubens, compôs uma chapa com ele e disputou a eleição com o doutor Ari e o doutor Sebastião Neto e o Vieira perdeu. O mandato daquele tempo era a dor, a dor era maior. A dor de quatro anos que hoje a gente vive, ela passa com quatro anos, mas aquele tempo era seis anos. E aí eu fui embora. Só que o Vieira Neto, o Lúcio Alcântara era prefeito de Fortaleza e o Vieira Neto era da... Ele cuidava daquela coisa aqui, autarquia do meio ambiente de Fortaleza. E ele me dizia, Tabosa, sempre a gente se encontrava no PV. Tabosa, eu vou ganhar a eleição no Itapajé, eu quero que tu volte. Eu disse, mas vamos fazer o quê? Eu, estudante, vou fazer o quê? Nós vamos dar um jeito. E nós vamos ganhar a eleição. No dia do último começo dele, ele disse, eu quero que tu vá comigo para o Itapajé hoje. Ele disse, bora. E aí eu não voltei mais nem para o emprego, eu só fiz pedir as contas. Porque eu vi que ele ia ganhar a eleição, eu fomos para cima, ganhamos a eleição. E ele me botou para trabalhar na prefeitura, em 1983. Só que eu não sabia fazer nada em prefeitura. Eu trabalhava em Fortaleza, eu não queria viver às custas do meu pai. Eu queria viver às minhas custas. Meu pai conseguia para mim um emprego naquele grupo grande, que era Vila Jack Dins, Casa Machado, Companhia Ceará Texto. E eu trabalhava ali de Alciboi. Alciboi é bom, Clássio. A gente aprende tudo. Conhece as cidades, os bancos, conhece tudo. E eu voltando para cá, eu digo, vi ali agora, o que faz? Eu trabalhava lá e ele me mandou pedir as contas e me deu o emprego. Só que não havia curso de educação física ainda no Estado, aqui do Ceará. E foi feito um convênio entre FADEC, que era a Fundação de Assistência ao Desporto, com a Unifor e todos os monitores de esporte dos Centros Sociais Urbanos. Eu não sei, você não é dessa época, você é novinho. Mas em 1980, o governador Vigílio Távora, através da dona Luísa Távora, montou, nas cidades com mais de 30 mil habitantes, montou Centros Sociais Urbanos. Itapipoca, Caraú, Sobral, Itapajé, Pentecoste. Estou citando essas da região. Tinha monitores de esporte, mas nós não éramos profissionais de educação física. E nós passamos 90 dias, sem sábado e domingo, estudando de manhã, tarde e noite, na Unifor, para nos graduar em educação física, nesses moldes. E foi assim que eu voltei para cá. Fui tudo pago pelo Vieira, a quem eu devo muita gratidão. Me graduei em educação física, nesse sistema, e ficamos, periodicamente, fazendo reciclagens, por conta do Estado. E eu passei a ser diretor de esporte do município, ainda muito novo, com 20 anos. Em 1983, eu tinha 20 anos. E aí, atuei nessa área aí, durante muito tempo. Nessa minha estrada, no Centro Social Urbano, despertou ao professor Eudes, me colocar num projeto lá no ginásio. Me despertou também as freiras que comandavam o patronato da irmã Marta, de me colocar como monitor de esporte lá no patronato também. E eu tive uma experiência muito marcante aí. Como educador físico, só abandonei essa missão, porque, naquela época, o educador físico sofria, porque não tinha remuneração condizente. E eu só saí disso aí para uma cachaça boa, que é o rádio. No 91. Vê que eu fiquei de 83 até 91 como educador físico. Exclusivo. Depois eu passei a fazer as duas coisas, radialista e educador físico. Educador físico. Bom, são 12 horas e mais 14 minutos. 12 e 14, ô Tabosa, a gente fecha aqui essa primeira parte para a gente passar exatamente para a rádio, para esporte, para atuação em assessoria política, participação em comícios, enfim. E eu vou trazer agora um depoimento, que é exatamente de um parente seu, que é padre e que relata um pouquinho aí do seu relacionamento com ele, que é o nosso amigo Padre Messias. Vamos conferir. Eu sou suspeito de falar alguma coisa do Tabosa, porque eu sou primo dele, é o pai dele, o pai do Tabosa é meu primo legítimo, o Tixi Quinaça, a avó dele, irmão do meu pai, é um parentesco bem próximo. E a gente, desde ele é mais novo do que eu, eu vim crescendo e tudo, tentando ser como o pai dele, jogador de bola. mas é uma pessoa maravilhosa, gosto muito do Tabosa dele, sua esposa, seus filhos, o Tixi Quinaça era um paizão para nós, que é o avô dele, o Gerardo, é uma pessoa maravilhosa, a gente era menino ali na solidade, com a tia Xandu, o pessoal mais velho, o Tinenê, os outros, e a convivência é muito boa. Agora, o povo aqui do Joá adora o Tabosa. Esse é o grande comunicador que ele é, e até eu brincando com as meninas, o que é que eu digo do meu primo, é verdadeiro? Que ele é verdadeiro, que ele é batalhador, que ele é uma pessoa maravilhosa. Então, eu faço minha, essas palavras da própria comunidade aqui do Joá, que tanto gosta do Tabosa. Ele é maravilhoso, um homem, um grande homem de tamanho, e um homem também de atitude. A ele é dizer, Tabosão, meu parente, tenho a alegria de você fazer parte da minha família, e que, nesse momento, o Itapajé, reconhecendo quem você é, pessoa maravilhosa, na comunicação. A gente sabe várias pessoas que você encaminhou, nesse trabalho da comunicação, no rádio, nos shows. É uma pessoa maravilhosa, só tem que dizer coisa boa do Tabosa. O Tabosão, meu irmão, um abração deste teu parente, Padre Messias, muitas bênçãos do céu para você, toda a sua família. O carinho que você tem pela sua profissão, o seu desempenho é maravilhoso. Continue sendo este comunicador. E eu me lembro, quando a gente ia viver ali pelo Trairinha, ele ia com os times de futebol, transmitindo. Você é um grande que transmita coisas boas, a verdade. Então, só bênçãos do céu para você e para toda a sua família. Um abraço, fraterno, para todos vocês que fazem também a atitude. Doze horas e dezesseis minutos. Você teve num momento bem interessante, agora recente, com o Padre Messias, que foi exatamente festejando a sangria do açude lá do Juá, né, Tabosa? Porque é difícil de sangrar, mano. Chuva, chove de todo canto, mas no Juá só chove quando sobra. Mas esse ano está sobrando para todo canto. E ele é danado. Eu faço uma volta tremenda para não passar dentro do sangradouro, porque a água dá o quê? Cinquenta, sessenta centímetros? Ele arrocha o Padre Messias. Mede o carro dele lá, parece uma balsa. Mas ele passa danado. Um grande abraço, Padre Messias. É uma pessoa muito querida. O pai dele, o Tia Raimundo Inácio, não sai da minha memória, não. Teve que emigrar, foi para o Pará, fugindo da seca. Tia Maria Santana, mãe dele. Um povo muito querido por nós. Todos já no andar de cima, todos. Tanto o Tia Raimundo Inácio como a Tia Maria Santana. Ok. Deixa eu trazer mais um depoimento do seu amigo também, ex-prefeito de Itapajé, Vieira Neto, que participa com a gente aqui nesse conteúdo especial. Vamos conferir. É um prazer falar do Tabosa. Aliás, a inteligência do Tabosa é hereditária. Eu sou amigo não só dele, da família toda. O pai dele era um homem de poucas letras, mas de uma inteligência rara. O Tabosa sempre foi essa inteligência. Aliás, a família toda. O prazer de ter o Tabosa como amigo é muito grande. Ele participou de campanhas e enveredou-se pelo rádio. E hoje é um exemplo para o nosso Itapajé. Ele é um grande amigo que eu guardo no coração. Tenho especial apreço. E o reconhecimento e admiração pelo trabalho que ele desenvolve na rádio em Itapajé. Na imprensa como um todo. Porque ele faz coberturas. É um homem de sete instrumentos. Grande Tabosa, um grande abraço. E tudo de bom para esse amigo. 12h18, Tabosa Filho e Vieira Neto. Vieirinha ganhou a eleição. Tem uma história do Vieirinha interessante. Ele abriu a estrada da BR-222 até as imediações do Guaribu Sul. Foi ele que abriu aquilo ali. Parceria lá com o Julimar Sampaio. O Julimar, que é meu compadre, é meu amigo. Era meu vereador dessa época aí, que eu votei no Vieira. Votei nele, o Julimar. É o padrinho da Quilvia, minha primeira filha. E o pé de alma era o danado lá. De cuidar da abertura da estrada de vocês lá do Guaribu Sul. Então, o Vieira tem essa marca. A outra marca do Vieira, Clésio, é que lá no passado tinha uma fundação de assistências em saúde dos servidores do Estado, Evaldo. E aí, isso dava o nome de Fusec. Fundação de Assistências em Saúde dos Servidores do Estado. Aquela clínica que tinha ali que virou hospital era dentro de uma capoeira de algodão. E quem comprou aqueles terrenos ali e fez a Rua das Dutras, que depois foi colocado o nome definitivo, foi o Vieira, cara. O engenheiro da época era o Paulo, da tia Osana, Osana Tabosa. E o Paulo pegou e botou o nome dos familiares, né? Que hoje é a Rua da Fusec, como é o nome da rua? Antônio Pereira de Melo. Antônio Pereira de Melo era meu tio. Pai do Paulo, que era o engenheiro do Vieira. E a outra extensão dela pra cá, Tico Gomes. Tico Gomes. Que era o sogro dele. O engenheiro era meu primo, era o engenheiro do Vieira, botou só o pessoal dele ali na... E a Câmara aprovou e tá lá. Vamos botar aqui os nomes que são mais fáceis. A família. A Vieirinha foi que botou a minha em prefeitura. Hoje eu sou um homem aposentado, porque ele assinou do jeito que ele me disse. Lá em Fortaleza, nós estamos mandando uma. Bora pro Itapajé, eu vou ganhar a eleição, cara. Pagou o curso de educação física pra mim, assinou a minha carteira, que ele não precisava de concurso, não. Era só ser amigo. E aí eu já sou aposentado. Não preciso mais nem estar correndo muito, não. Então é uma figura importante nessa sua jornada, né? Um abraço, meu chapa. Muito bem. Doze horas e mais vinte e um minutos. Doze e vinte e um. Tá bom, Zé? Quando e em que contexto exatamente você inicia a caminhada diretamente no rádio? Eu sou apaixonado por rádio, como eu já disse. Não vou ser repetitivo. E educador físico. Então tudo é concernente. Tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Em 1990, eu coordenei a campanha do doutor Sebastião Neto pra deputado. Ele era o maior rival do Batista Braga na política. Ele, o Sebastião Neto. Na eleição anterior era uma confusão doida deles lá. Tanto que quando o Batista Braga ganhou, pegou aquela mulambuda, que eu não sei se tu chegou a ver, era o Willis, velho, do Batista. Ah, foi pra porta do doutor, dizia que o doutor tinha que trabalhar. Batista Braga, né? E eu tava lá com o Batista. E aí, dois anos depois, tá lá, vem lá todo mundo, vem ideia, vem todo mundo pro lado do Batista. Batista é um artista da política. Batista Braga. E aí, lançou o doutor Sebastião Neto na dobradinha com o Hernani Viano. O Hernani Viano era o homem do caixa, né? Tinha muito dinheiro lá de Calcaia, do ramo de Caju e tal. E aí, ele, o Batista Braga deu apoio a ele lá e o doutor Sebastião Neto, eu fui coordenar a campanha dele. E coordenando a campanha, classe, tem hora que falta o locutor. O locutor era o Beto Fernandes. O locutor não chegou, tá aí o Tabosa. Ele foi vendo aquilo, né? Quando surgiu o rádio, no 91, rádio do Batista Braga, do Toninho, do Tassim, do Careca, da dona Zefinha Vieira. E aí, ele montou a equipe dele lá, não tava, não fazia parte não. Rádio em fase experimental. E ele fez um jogo. Todo final de semana, ele tinha um negócio de um jogo. O narrador dele era o Zé Filó, de saudosa memória, né? Filózinho. E não tinha repórter, porque nem microfone sem fio existia. Ele fazia o telefone lá do campo, se mandou um geralzinho de madeira lá. E aí, ele foi e mandou o Antônio Dedim pedir que eu trouxesse as escalações dos dois times. Ele sabia que eu era professor e tal. Eu levei e ele mandou eu dizer. Eu era zagueiro do time dele. Diga aí as escalações. A gente tava fazendo fita. Aquele jeitão dele, né? Copa do Mundo, de Rádio Globo e tal. E aí botou e quando terminou o jogo, tinha barca, Clésio. Tinha barca. Eu não tenho um cerimônia de falar dessas coisas, não. E na barca, ele disse, ei, tu vai lá pra rádio trabalhar comigo. Pode deixar aí que com a prefeitura eu me entendo. O homem tinha poder aí, cara. Tinha poder. E aí, daí em diante, eu passei a ir pra rádio. Naquele tempo, o nosso notebook era o jornal. A gente terminava um programa com a mão toda preta da tinta do jornal. E eu pegava os dois jornais, o povo e o diário, recortava. Quando havia necessidade de comprar mais um jornal, a gente comprava, porque às vezes tinha que cortar uma notícia e aqui do outro lado tinha uma notícia importante. E a gente tinha que colar. Era papel jornal, tubo de cola, uma tesoura, uma régua. E aí preparava o programa todinho. O de esporte e o toca tudo que ele apresentava. E eu era repórter de rua. Mesmo que vocês fizeram no futuro, eu fiz. Só que o negra era invocado, cara. O Kélsio Líndice ouvindo eu dizer isso aqui, vão morrer de rir. Eu andava na rua, Clésio. Não precisava de rádio pra estar ouvindo o programa, não, cara. A zoada do Itapajé nos anos 92, 93, era a máquina de bordar e o programa toca tudo no começo da tarde. Bambu gemendo aí, de toca tudo, com o Sebastião Neto e o homem mandando ver lá. Então a minha entrada no rádio foi por um jogo de futebol. Diga que as escalações, no outro dia me mandam pra lá. Vá pra rádio. E eu fui pra rádio e começou aí bem difícil. Eu acho que eu até judiei com os outros descontando também, porque o começo, o começo foi, mande vir minha mulher olhar pra mim e dizer assim, minha mulher me chama Bosa. Eu disse, Bosa, e aí? Só o dinheiro da prefeitura não vai dar. E esse negócio dessa rádio aí, tu manda teu tempo. Como é que nós vamos fazer? Eu digo, vai dar certo, vai dar certo. Um pouquinho de paciência. E terminou que deu certo, deu certo. Nós criamos quatro filhos com rádio. Com o meu trabalho em rádio. Eu tenho uma dívida bem interessante aí com o Eliú. Trabalhei na rádio dele muito tempo. Hoje eu tô numa rádio maravilhosa, também da mesma família, Lira. Lá com o Moisés, que é um cara formidável. Eu sou um homem feliz no rádio. É felicíssimo no rádio. As imagens que tu mostra aí, eu tô baixando a cabeça pra não chorar, caralho. Porque elas falam muito forte pra mim. Muito forte, muito forte. A inauguração. Inauguração da rádio Guanacés AM aqui do município de Itapajé. Como é que foi esse momento? Filmada pelo boy aí, van boy. Pronto. Ele era aqui da Santa Rita, né? Francisco Zé de Oliveira, de frente à casa do Pindalba. Em que contexto chega aí o impacto dessa inauguração da rádio Guanacés pra Itapajé e aqui pra nossa região, tá bom? Batista Braga, prefeito. Ciro Gomes, governador. Aniversário do município de Itapajé. 20 de julho de 1991. Eu não perco nada. Pode olhar aí que nessa mesma imagem aí tem eu mais encabulado do que um gato comendo feijão. Bem tristezinho aí lá no pé da parede. Mas é o começo de todos nós, né, cara? A rádio. Eles fizeram essa composição aí pra montar uma rádio. Itapajé precisava de uma rádio. Itapajé tinha uma briga boa, Clésio, com Itapoca. Se Itapoca botasse uma coisa, Itapajé tinha que botar também, cara. Porque o povo cobrava dos governantes isso. Tem que ter uma rádio. Por que Itapoca tem, Itapajé não tem? Hoje não. Hoje eles estão bem largados lá na frente. Verdade. E nós estamos numa poeira do diabo aí. E aí o Batista era a casa do João Salles aí, a Guanacese. João Salles, cabeleireiro. Batista Braga comprou dele a casa e fez esse prédio aí. Lá do outro lado, onde tem uma transmissão, é do Tony Cruz. Eles eram sócios, né? Iam se ajeitando lá. Fato é que a rádio foi pro ar, trouxe pra cá o Manoel Barbosa, que já era radialista, apesar de jovem, mas já tinha uma estrada. Já tinha passado por algumas emissoras. Tinha um talento daqui que era o apresentador dos comícios do Batista Braga. O Gustavo Augusto, aquele que, mais adiante, tinha uma empresa de Google Flex, negócio de colchões, né? O Gustavo era bom comunicador. Ele era apresentador de comícios. O doutor Heldo foi o seu diretor. O doutor Heldo era rádio amador, Cláudia. Não sei se você sabe. Ele tinha, sob a casa dele, uma antena de rádio amador, aqueles equipamentos antigos, de guerra. E ele, o doutor Heldo, era rádio amador. E o doutor Heldo veio ser o diretor. O Exacli também veio ser diretor artístico, com uma bagagem enorme. E um poder de comunicação sem igual. Eu era fã do cara. Apesar de ter raiva dele lá do começo, quando ele me judiou, mandando eu dizer para fixos. Mas depois viramos grandes amigos. E ele, como um bom barriga branca, sabe que a dona Ritinha interferiu? Foi muito nessa nossa amizade aí. Mas o mundo do rádio é um mundo fascinante, cara. Doutor Heldo, um cara que jamais vou esquecer. Exacli, Sebastião Neto, Brito. Brito era o nosso redator de esporte aqui da terra. Porque do jornal é fácil pegar, cara. Qualquer um de nós é danado com um ojo, com o Google na mão, mano. Naquele tempo, não. O caba tinha que meter o pé na estrada e fazer as matérias. E todas as matérias esportivas da nossa região eram feitas pelo Francisco de Assis Brito. O Britinho, que já faleceu, que foi árbitro de futebol. E eu estou com medo danado, porque time que começou. Na Guaracessa tem bem pouquinho em Viva, mano. E há uma guerra aí que eu não quero ser o próximo. Meus amigos mais red que eu vão primeiro aí. Eu não quero ir agora não. Estou achando que é bom. Doze horas e mais vinte e nove minutos. Agora já são doze e vinte e nove. Tabosa, você inicia exatamente esse ciclo? Do rádio, da comunicação aqui em Itapajé. Exatamente ladeado de grandes nomes, né? Referências na comunicação realmente aqui no estado do Ceará, né? Só fera. É, eu sempre, como disse lá no começo, eu sempre tive essa coisa de impetuoso. Eu sou impetuoso. É o meu estilo de ser. Eu vou morrer assim. Acho que até quando eu estiver morrendo, se eu conseguir falar, vou dizer, estou morrendo, né? É impacto. É clésio. Eu fui coordenar, cara. É a equipe do homem. Sebastião Neto. Eu era plantonista. O meu nome é Gerardo Tabosa Filho. Então, tinha um cara chamado Souza Filho, que o Sebastião Neto admirava muito. Ele chegou e disse, eu botava o teu nome Tabosa Filho em rádio. Sim, senhor. Pode botar o nome que quiser. Eu quero é me dar bem. Importante é ter espaço. Era uma coisa que eu gostava. E aí ele acertou com o doutor Heldo, para depois do futebol, eu fazer um programa musical, para ver se eu tinha também o jeito de fazer outro tipo de programa. Porque massa é a história do meu primeiro programa no ar. Essa que eu acho, assim, que foi um dia para ficar na minha memória para sempre. Porque eu só preparava. Eu não tinha coragem de falar, não, cara. Tímido para caramba. E eu preparava tudo. Ficava ali tudo pronto. Os primeiros anunciários foram Tarsísio Ferreira e Sebastião Neto, dueto. E o esporte era só Sebastião Neto. O Tarsísio entrava como comentarista. E eu estou lá como editor, que era o nome daquela época. Editor. Chava as matérias todas ali e ia só entregando de uma por uma, para não faltar matéria. Mensurava o tempo e tal. E aí o Tarsísio Ferreira chegava para apresentar o jornal dele. Rádio Notícias. Guanacessa. Então, o Sebastião Neto era um homem de júri popular. Acho que você sabe disso. Ele era bom advogado, no escritório, mas ele era bom mesmo, era numa teima, um debate no júri popular. E aí a Ludmira, de saudosa memória, que era a nossa secretária, chegou lá na sala do esporte, tinha um departamento, uma sala boa. Chegou e disse, está bom, mas o doutor Sebastião Neto ligou de tapipoca, está no júri popular, se tu apresentasse o programa. Eu digo, aí lascou, que eu nunca entrei no ar. Mas tinha um sonoplasta, muito bom, que já vinha do rádio de Pentecoste, chamado Valdemir Barroso. E aí eu disse, mas eu não sei nem como é que faça não. O homem mandou dizer que não vem. E aí eu estou aqui no, estou aqui nesse desafio. Diz, não, fica tranquilo. Ele não orientou. Eu levanto o BG e tal, boto a tua vinheta, e tu abre do jeito que tu quiser, que tu não precisa imitar ele. Valdemir Barroso, eu devo ser ele. E aí eu apresentei. No horário lá, Sebastião Neto estava ouvindo, aquele tempo de internet não, Clésio. Ele estava ouvindo a rádio, quando a gente pegava na etapa hipoca, naquele tempo lá, 91, transmissão novo, e aí ele ouviu lá, no horário do almoço dele lá, ele ouviu. No mesmo dia, quando ele chegou no final do Toca Tudo, que eu apresentei o Toca Tudo também no mesmo dia, só descansei um pouquinho, o Tarsísio Ferreira apresentou o noticiário dele, e depois eu já entrei no Toca Tudo. E aí, quando ele chegou no final do programa, ele participou do programa, parabenizou-me por ter substituído, e disse que o esporte eu ficaria apresentando. Show de bola, um recado à humanidade. Marcou muito minha vida, porque nós implantamos o sistema de acertar jogos, quem tem jogo, compre ficha, vá para o orelhão e ligue, e a gente marcava o jogo. Era no orelhão mesmo, o Sérgio Alves era no orelhão lá do Aguaí, que ele marcava o jogo. E nós implantamos esse modelo de fazer um rádio, onde encurtava a distância. Era o slogan, vamos encurtar a distância aqui, aproximando as equipes, e foi um momento marcante na minha vida, muito bom. Então, devo demais a Sebastião Neto, ao Dr. Helda, ao Exacli, ao Batista Lira, que foi meu diretor também, que me profissionalizou, o Dr. Agenor, que me estimulou a fazer o curso. Nós éramos todos aqui na Tora, não tinha curso de nada não, mas somos todos aí sem saber de absolutamente nada. E com o tempo, esses caras foram ajudando, é muita gente que ajuda a gente, para poder dar certo, rádio novo, essa imagem é bacana. Esse cara aí que foi governador, esse cara não tinha banca não, quase. Lúcio Alcântara. Lúcio Alcântara. Tinha. É o Clídeo Ferreira que está com ele na imagem aí. Vereador lá do Monte Carmelo, naquela época. E eu novão, né, mano? É a diferença. Tabosa, deixa eu trazer agora um depoimento, exatamente, do nosso amigo Exacli Montenegro, que deixa aqui uma palavra, exatamente, para você, nesse sábado. Vamos conferir. Falar de Tabosa Filho é tudo, viu? Tabosa Filho, para mim, é um dos ícones da comunicação de Itapajé. Ele começou na rádio Bonassés, no tempo que nós inaugurávamos a rádio, era eu, Sebastião Neto e o Neto. O Tabosa ainda não tinha funcionado na rádio, mas já estava por ali tentando, né? Tentando e a gente perdiou com ele, perdiou o Tabosa hoje, já sabe o que é o Tabosa, né? É meu amigo, meu irmão, meu companheiro, amiguíssimo demais. Para mim não existe outro igual o Tabosa, para mim Tabosa é tudo. Tenho que dizer, tudo de bom para o Tabosa. Tabosa para mim é tudo na minha, a minha amizade é toda do Tabosa. Porque o Tabosa, eu fiz tudo por ele, ele fez tudo por mim. Para mim não esqueço Tabosa nunca. É meu grande amigo. E hoje Tabosa está aí, me deitando no rádio, eu me afastei do rádio, inclusive a gente não queria mais saber de microfone, mas aí que é que a gente tem que dizer alguma coisa, né? Mas falar de Tabosa Filho, eu falo com todo prazer, porque ele merece. Tabosa é grande amigo meu, muito meu amigo meu. Eu desejo o Tabosa tudo de bom, que o Tabosa continue no rádio, com a força que ele tem no pulmão de trabalhar pelo rádio, trabalhar nas emissoras de rádio, Tabosa merece tudo de bom. Tabosa é um companheiro do rádio, Tabosa é um grande locutor e um grande professor do rádio também, porque o Tabosa recebeu várias pessoas, né? Ele é um companheiro de rádio, é uma pessoa excepcional. Para mim Tabosa é tudo, tudo que eu tenho a dizer existe. Eu falo pouco, mas digo a verdade. Tabosa é tudo para mim. Doze horas e trinta e cinco minutos, o senhor Isaac Lee fazia um programa no finalzinho da tarde, né? Esperar o sertanejo brega. Oi, gente, que beleza, era bom. Muito ouvido, Jotinha, cara, figura humana espetacular. Eu sou muito amigo dele e da esposa dele também, e dos meninos dele também, a família toda, né? Jota Batinegro, Oi, gente, que beleza, um grande abraço. Muito obrigado aí pelas palavras de carinho, velho. Eu respirei fundo aqui, Jotinha. Tabosa, o que dizer do doutor Sebastião Neto, saudoso e que exatamente tem aí esse legado também tão importante aqui para o município de Itapajé. Sebastião Neto era um polêmico, né, Clésio? Você não chegou a trabalhar com ele, não, né? Não, não. Muito polêmico. Na verdade, eu cheguei, eu, já na reta final, que ele chegou a passar um período fazendo o Tocatudo, já no finalzinho, mas não foi naquele período áureo, não, não, não. Eu cheguei a operar para ele, eu me recordo, pelo menos uma ou duas vezes. O Sebastião Neto era meu amigo em tudo, em tudo. Inclusive, nos momentos assim, que a dona Katia ficava com raiva de mim, ele era meu advogado também. Era um pai, cara. Acho que eu defino, defino bem dizendo assim, para mim era como se fosse um pai. A morte do Sebastião Neto, para mim, ela foi como se eu tivesse perdido um ente querido mesmo, da minha família. Porque, de fato, ente querido ele era. Teimoso, extremamente teimoso. Me deu muito trabalho. Eu dei trabalho a ele também, mas ele me deu muito trabalho. Porque a gente, trabalhando com ele, a gente dizia a ele, pelo amor de Deus, não diga isso aqui, não. Ele, parece que a gente estava pedindo para ele dizer. Para comprar briga. Briga política. Tinha medo de nada. O Sebastião Neto tinha medo de nada. Mas um grande mestre, um grande mestre, um grande cara, maior desportista de Itapajé de todos os tempos. Ele era rival do Paulo Vieira. Depois de terminar, eram próximos. Foram campeões juntos. Mas eles eram bem rivais no esporte. E, para nós, radialistas, o Sebastião Neto é um pai. Pai da comunicação de Itapajé. Vamos criar uma comenda. Acho que o Jotinha concorda. Vamos criar uma comenda. Sebastião Neto é um pai da comunicação de Itapajé. Para todos nós. Inclusive, para o grande diretor-presidente dessa casa aqui. Eles eram conectados permanentemente, doutor Bastos e doutor Sebastião Neto, em câmara, na política. O Sebastião Neto é um grande jurista, um grande itapajense. Duas Copas do Mundo não é para todo mundo, não. O cara com bagagem de duas Copas do Mundo, comentarista da rádio maior da época, a Rádio Verdes Mares, hoje ainda é uma potência, né? Mas o Sebastião Neto é um grande cara. Fígula humana extraordinária, um coração generoso demais. O coração dele aí era o tamanho do Itapajé. Ajudava gente demais. Gente, inclusive, com alimento. Muita gente, Sebastião Neto, sustentava, dando o sustento total. E ajudou-me por demais, por demais. Apadrinhou-me por demais. Me fez ser campeão de intermunicipal, como titular do time dele, porque ele gostava da forma que eu me comportava. Me botou na equipe esportiva dele, me botou no rádio e foi uma grande proteção. Grande cara. Doze horas agora e quarenta minutos. Doze e quarenta, eu vou trazer agora a participação aqui do nosso grande Gerardo Carneiro, que tem também aqui, certamente, muitas histórias para compartilhar dessa vivência com o Tabosa Filho. Vamos conferir. Tive a satisfação de trabalhar ao lado do Tabosa. Uma pessoa muito boa de se trabalhar, muito inteligente, uma pessoa que dava muitas condições da gente trabalhar e apoiava ao mesmo tempo, né? A gente começando, mas ele, muito inteligente, sabia fazer valer aquilo que a gente tentava. Quando a gente queria aprender, e alguns ou quase todos dos profissionais que passaram pelo crivo do Tabosa, aqueles que quiseram, tiveram a oportunidade de seguir em frente. Tabosa formou, aqui em Itabajé, na região, uma escola de comunicadores, né? Ele tinha aquele dom de, quando ele olhar para uma pessoa, se tiver talento, se tiver jeito, ele apoia e dá certo. Quais todos deram certo na vida do rádio, da comunicação. E como foi que surgiu o convite dele para você ser narrador? Nós estávamos, isso foi muito cedo, rapaz, nós jovens ainda, ele jogava futebol, e pelo Império Serrano da Solidade, a gente fomos em um jogo lá, na Araras, em Assupção, Itapipoca. E nessa época, eu estava começando a narrar futebol, e ele viu, ele jogou, e quando terminou o jogo, ele falou, Carneiro, a gente vai, com certeza, montar uma, vai ser, vai sair uma rádio em Itapajé, e a gente, vamos montar, se Deus quiser, uma equipe esportiva, que exatamente foi a rádio Guanacés, de, de saudora, menor memória, aqui de Itapajé. E o Tabalzão, estava lá, sempre do início, desde o início, ele era redator dos programas, lá da rádio, de criar, o doutor Sebastião Neto, criou a equipe esportiva, que na época, eu comecei a narrar futebol, ao lado do nosso Jota Francinino, depois é que surgiu o Joel Oliveira, o Tabosa, no início, era plantonista, e nós, narrando futebol, no estádio municipal, onde nós começamos, a fazer as nossas transmissões esportivas, com muita dificuldade, mas muita, muita mesmo, para você ter uma ideia, tinha uma pessoa, para puxar fio, na distância de mil metros, oitocentos metros, para chegar, num, num, orelhão, para a gente fazer, fazer a transmissão, o Tabosa, era repórter, depois, era, foi, passou a ser comentarista, e, seguiu assim, eu, trabalhando ao lado do Tabosa, foi muitos anos, mas foi muitos anos, muitos campeonatos, andamos muitos, neste estado do Ceará, viagem alegre, viagem de sofrimentos, você sabe, que quem viaja, sofre muito, problema, problema de, dar prega em ônibus, nessas estradas, saindo daqui de Itapajé, em rumo de Juazeiro, para Fortaleza, aconteceu muito isso, mas o Tabosa, sempre, jeitoso, muito, daquele jeito dele, de, abrir portas, para todo mundo, chegava no Castelão, eu, na época, não tinha, licença ainda, para, transmitir futebol, mas ele, tomava a frente, não, aqui é meu narrador, e vai entrar comigo, nós, não vamos ter futebol, se não tiver o narrador, e nós somos do interior, então, vamos fazer o jogo, e aí, deixar já, deixar, fazer futebol, com ele, o homem era muito inteligente, muito sabido, nas coisas, e, era muito amigo, também, de todo mundo, do preço da, da imprensa, de Fortaleza, de por onde a gente andava, um cara, fora de sério, é, um cara, fora de sério, eu vou te falar uma coisa, eu fico, até emocionado, de falar do Tabosa, porque, ele é um cara, sensacional, muita felicidade, muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, que ele, consiga, levar, até o final, de sua vida, aquilo, que ele se propõe, se propõe, a fazer, que é, ajudar sempre as pessoas, 12 horas, 42 minutos, 12 e 42, como é que tem, futebol, se não tem narrador, Tabosa, não tem condição, né? cara, o sindicato dos radialistas, ele, ele também não ajudava, não, hoje em dia, é moleza, hoje em dia, o cara quer ser radialista, ele vai ser radialista, bem nigerinho, era difícil, cara, basta ter internet, e o computador, você faz o curso, hoje em casa, e recebe a carteira, pelo correio, os caras eram uma marra danada, os colegas da gente, botando de figura, cara, trabalha numa rádio do interior, o meu narrador, ele precisa contar a história do jogo, e aí, nós, eu sindicalizado, Sebastião Neto sindicalizado, e o cara botando boneco, não faço negócio desse não, né? e aí, alguns desses, eu vi em situação tão difícil, esses que eram cobradores, e que botavam dificuldade, eu vi depois, mas ninguém diz nada não, A gente pede adeus por eles. Verdade. É, porque não adianta ser ruim, cara, tudo vale para ser bom, né? Carneirão, Carneirão, tu mexeu comigo, filha da mãe, é, tem uma história do Carneiro lá, de Juazeiro do Norte, que eu não posso contar aqui. É aquela que não pode contar, não posso, eu vou deixar escrito num livro, que só será publicado, depois que eu papocar. Doze horas e mais quarenta e cinco minutos, doze e quarenta e cinco, eu queria aproveitar a deixa aqui, da participação do Carneirão, Tabosa, e abrir aqui um parêntese, para o Itapajé Futebol Clube, é, como é que se deu a conjuntura, para a fundação do Itapajé Futebol Clube? A camisa que eu vim hoje, é porque foi o Codervan que me deu. Olha aí. Aí, o Otor Suvaski, ele sabe isso, Tabosa, tu é um herói, eu sempre enxamei, eu disse que pode me dar uma camisa, ele foi e mandou optar meu nome, as coxas, fez bacaninha aqui. Deixa eu ver se dá para recuperar aí, do que eu falei, que eu trabalhava no CSU, por conta do município, com crianças carentes. O professor Eudes viu o meu projeto lá, era um projeto do município, encampou pela Senec. Então, nós passamos a trabalhar na quadra ruim do CSU, que não tinha coberta, com o menino mais carente, os meninos de mais condição, que estudavam no ginásio, entraram no projeto, e nós fizemos um intercâmbio entre a instituição, prefeitura, Luizinha Braga, que era a primeira dama, e o ginásio São Francisco e o professor Eudes, e formamos um projeto só. Tanto que isso marcou a minha vida, que eu sei o nome de todos eles, completo. O meu assistente era o Chagas Vieira, Chaguinha Vieira, o Antônio Carlos Castro Ramos, Toinho do Lau, era meu assistente também, só que o Toinho já tinha tentado ser zagueiro, e perna de pau demais, não dava, nós também lugou, né, e terminou sendo o goleiro que nos colocou numa posição de destaque, pegando o pênalti, que encontrou o Buretama, não é decisão aí. Aquele projeto lá, eu sou atleta em seleção serense de handball. Handball é o esporte que forma o atleta por completo, Clássio. Ele tem o mesmo efeito da natação, porque ele mexe com tudo, do corpo, com reflexo, com a resposta instantânea, e é um esporte de alto rendimento. Eu desenvolvi o handball, o handball, com esses meninos, mais humildes, juntos, juntamos tudo, levamos para o ginásio, quem era do CSU, levamos para o ginásio. Quem era do ginásio, tinha resistência, e dos pais, mas levamos para o CSU, que ali tinha a mãozinha de tapa, eu apartava, porque a grande sacada do educador físico, que ele recebe como orientação, Clássio, é formar um cidadão. O educador físico, ele não quer formar um atleta, não, ele quer formar um cidadão, mas um cidadão de vida plena, gozando de saúde, corpórea e mental. Esse é o objetivo do educador físico, tornar o ser, um ser sociável. E nós fizemos isso. Tanto é que nós formamos, 32 atletas. E esse time, aquela geração, Pereira Neto, Forte Neto, Mauricélio do Carmo Ramos, Aranito Pereira da Chagas, Flaviana Cruz, Esses caras todos aí, jogaram em Itapajé Futebol Clube, profissionalmente. Ivan Soares Duarte, todos eles, o Vicente de Paulo Brito de Castro, Antônio Carlos Castro Ramos, Ademir Mota Almeida, todo esse povo, ele treinava tudo. Quer treinar handball não, pois não vai jogar. Fica fora, fica na arquibancada. Tinha que participar das duas, das duas atividades, para poder haver uma integração. Tanto é que nós formamos um time, imbatível, cara. Nós formamos um time imbatível. Em 1997, o doutor Sebastião Neto pegou, eu estava coordenando a equipe esportiva e tramitindo tudo, superando desafios, esticando o fio, trabalhando até 10 da noite, depois de um jogo, para recolher fio, brigando com o porco, nos cantos por aí afora, dentro do mato. Mas ele colocou o Oliveira, com o Dinho Cruz, o Oinho, o Heraldo Batista, o zagueirão Heraldo, ex-Guarani de Sobral, colocou como treinadores. E nós a tramitir. Foi quando eu levei essa burduada aqui, voltando de Fortaleza, numa madrugada, nos acidentamos ali no Barro Branco. Esse time dos nossos garotos, trazendo para perto de nós, mais um Narciso, lá do Mandacaru, Cezinha, do Serrote do Meio, fomos vendo um menino, fomos botando tudo dentro do mesmo pacote aqui. E metemos a pé, e muita gente será fora, no Intermunicipal. E a Federação Serrante de Futebol abriu o espaço para a segunda divisão. Em 1997. E em 1997, nós entramos para o futebol profissional. Criamos um estatuto, maquinazinha de datilografia do doutor Sebastião Neto, foi que eu utilizei no escritório dele, lá da Rua do Açude, para fazer o estatuto do Itapajé Futebol Clube. Criamos o time, o Itamar Monteiro era o assessor de imprensa do Fares Lopes, na Federação, foi guindado à condição de presidente, primeiro, do Itapajé Futebol Clube, pelo acesso dele na Federação. Facilitar. Muitos tributos, muita coisa para pagar, e o Itamar desenrolava. Muita amizade lá dentro. Doutor Zelino da Silveira, no Ceará também, Luiz Bastos, supervisor do Ceará daquele tempo, me ensinou tudo. Então, o Tabosa, que era aqui o educador físico, que era o coordenador da equipe esportiva, foi ser o gerente-geral do Itapajé Futebol Clube. Tudo nos meus ombros. Onze horas, pega aqui o Rápido Carteuso brasileiro, e para o Brasil, e qualquer um, Federação. Meti o queixo no motorista, me deixa aqui na Expedicionário, Federação, eu voltava à noite, regularizando jogador de futebol, a meninada daqui, 98 foi peia, está num inscrito meu aí, já no Facebook, para quando eu morrer logo, ter aí escrito, né, no meu Facebook. E foi muita sola. Quem é o nosso primeiro treinador? O Sebastião Neto dizia, vamos fazer o quê? É um caba daqui, da região. Não adianta nós pegar um de Fortaleza, que ele vai arrebentar com a gente. Ele vai querer todo mundo de Fortaleza, e nós aqui precisamos de um caboclo. Fomos bater em Sobral, convidar o Teco Teco. Trouxemos o Teco Teco. E era o treinador ideal. Rogador chegava, ah, o chuteiro está rasgado, ele se pinta de preto o pé. Que é para não aparecer, para o adversário não mangá. Para o adversário não mangá. Porque a preocupação é com o adversário. O teu chuteiro já está furado. Não, está aqui o pé pintadinho de preto. É para ninguém ver. Era o Teco Teco. Então, o nosso primeiro treinador foi o Teco Teco. Como mandava. Mestre Chaga tomando de conta de tudo. Paisão do Itapajé Futebol Clube. Sebastião Neto garantindo. O Britin na parte da burocracia com Chagas Vieira. E nós dentro da lama. Porque quem pensa que jogador de futebol não é grande amigo da lama, está enganado. É dentro da lama mesmo. E fomos para cima. Foi pé, foi pé. E o doutor, tá bom, e aí? Não, não cai para a terceira não, que não tem terceira. Doutor, vamos embora aqui. E lá no ano 2000 já fomos campeões. Campeões. É a sensação que não dá para descrever. Não dá. Aí tu compra tudo para o jogador. Tudo. Quatro horas da manhã está lá o Tabosa na feira para escolher a melhor maçã, para escolher a melhor batata, né? E haja alimentação adequada. Como é que nós fazemos agora? Subimos para a primeira divisão. Muda de presidente. O ideal, o que a gente faz? Vamos estudar. Não tem dinheiro para contratar. Vamos estudar. Acaba bom lá em Olinda. Botou o Icaz aqui, campeão, brigou com o Fortaleza. Treinou o Fortaleza. Bora buscar ele, bora atrar. Aí fomos atrás do SEMU. Do SEMU ZUNE Eloy, Neivaldo Eloy de Almeida. Né? Já condutou a ideia. Então, é uma trajetória que quando eu começo a falar, eu tenho que ir entendendo que eu tenho 61 anos, eu não tenho mais 40. Não é para não estar me zangando. Mas a vontade que eu fico aqui é de brigar, porque não tem mais. E não tem mais, porque destruíram. Porque era para ter. Era para ter, porque quando tu faz um campeonato, tu tem um horário esportivo com o Geraldo, tu faz um campeonato e diz, estouro o Evaldo da vida aí. Ah, apareceu um menino, joga para caramba. Vai para onde? Para a barca. Não está aspirando nada. Não tem um time para ele ir. Né? Tem que ter. Quem ganhar a eleição em outubro do próximo ano, pelo amor de Deus, tenha vergonha e bote o estádio de Itapajé para ter condição. Lá está uma porcaria, cara. A porcaria é tudo esculhambado. Verdade. Não tem perspectiva nenhuma. O esporte de Itapajé é imoralidade. Clésio, vai aqui no Pentecoste e olha lá o Carneirão. Ginásio coberto, lindo, cara. Para me tirar de lá já futebol de salão, futsal. É gostoso de se trabalhar. Você vai aqui em Itapoca do mesmo jeito. Você vai sobrar do mesmo jeito. E por que que nós não temos? Nós temos o Sarayvão, não temos o seu Luiz Sarayvão. Que o Pisa era de Itaco. Tá, madeira. Aí encheu d'água, é que botaram aquele outro piso lá. Tá lá, é uma porcaria isso ali. Por dia de hoje, é uma porcaria. Ele já foi uma bela praça esportiva para aquele outro tempo lá. E aí nós não temos. Não temos praça esportiva. O nosso povo não tem direito a lazer de nada. Bom, do Itaparé Futebol Clube eu fico só a saudade, né? Nem camisa eu tenho mais que acabou tudo. Só lamentação pelo... Essa foto que tá no ar aí, tá aí o Berguinho, meu filho, a cocadinha aí, bichinho de cocoraz, pertinho do galo aí. Ó, time. Essa, pra quem tá na nossa rede social, essa imagem é de mais ou menos que ano, Tabosa? É lá do início? É do primeiro time. É o primeiro time? É, tá aí o Forte, tá aí o... Você lembra aí todos os nomes? Quase todos. Carlito, Oliveira, primeiro time. Até que estiver aí da cabeça, o chapéuzinho branco. Aí o Tabosa tá de trás dele ali. É o Dióculo, sou eu. Aí, tá o João Acaraú, mais ali pertinho do Pereira, Vandique, Toinho, a vista não é mais a mesma daqui, também, né? Sebastião Neto e Itamar Monteiro aqui, o Cristiano era crente, isso aí que tá perto do Sebastião Neto, ó. Era crente, essa galera aí todinha. Se eu olhar mais de perto, eu vou... Mamar. É, eu vou, eu vou discernir quem é, todo mundo aí. Mas é, é um time assim que me dá muita saudade, porque tem gente aí que, eu peguei na mão, pra ensinar um bocado de coisa. Orlando Pereira de Souza, grande cara, lateral esquerdo, Rolandinho. Rolandinho. Era Nilton Pereira da Chaga, Pé da Vaca. Pé da Vaca. É. Mauricélio do Carmo Ramos. Flaviana Cruz, você sabe o que é, né? Não. Nonô. Nonô. Nonô, não tem diabo que marcar esse nonô, não. Nem com a corda a gente pegava o nonô, Era um monte, o senhor Gerardo Cruz, lá de São Miguel de Baixo. Não, o nonô eu conheço, eu não sabia que o nome dele era... Flávio Viana Cruz. Que o nome dele era esse. Os caras que marcaram a minha vida, eu não vou esquecer do nome dele nunca. Vicente de Pau Brito de Castro. A bola batia na trave dele. Ele fazia isso assim, tristeza. Pá, o susto, o tristeza se assustar, ele fazia soltar a mão. Muito bem. Tá ligando aqui o nosso amigo Lorival, ele deve ter também algumas... Volante do Itapajé. Volante do Itapajé. A bola saia do pé dele um bombou, Lorival. Grande volante do Itapajé Futebol. Gente boa. Doze horas e mais cinquenta e seis minutos. Doze e cinquenta e seis. Podemos passar aí o Itapajé pra não chegar num momento mais dolorido? Ah. Podemos, né? Eu acho que sim, né? Porque nós vamos dar um jeito nisso aí. Eu creio, com sua ajuda, do doutor Bastos, do Geraldo Carneiro, do Cláudio Devon, que foi um cara que veio pra cá menino. Bernardo. Cláudio Devon veio pra cá menino, cara. Tem uma história também. Cláudio Devon, nós dissemos que o Cláudio Devon pra cá, ele tava no Esporte Clube Limoeiro. E veio pra cá menino. Cabeludão, Faceirão, Bonitão. Né? Menina Chá de Bonitão. Bonitão é pra sua parte. É, mas é bonitão. É. Nós vamos dar um jeito no Itapajé. Eu acho que não demora mais muito, não. Eu aprendi um negócio outro dia. Eu fui fazer uma reportagem. A água arrebentou uma CE que tem entre Brotas e Missy. Eu fui fazer uma reportagem lá. Depois que dá uma espiada nisso, tá lá no meu pé frio. Eu recortei. Só o pedacinho. Camarada com água na cintura, dentro da casa dele. Água na cintura. Aí ele veio pra me conceder a entrevista, o bichinho. Eu tô em Paulo o nome dele. Aí dentro da conversa toda, ele disse assim, não, eu acredito que tá bem pertinho de melhorar, porque quando tá ruim, tá perto de melhorar. Pra quem crê em Deus. Né? Pra quem crê em Deus. Então eu acho que Itapajé tá bem pertinho de melhorar. Pra quem crê em Deus. Porque quando tá ruim deste jeito aqui, tá bem pertinho de melhorar. Vamos ter fé, né? Bom, deixa eu trazer mais um depoimento aqui de um desses caras que você construiu amizade exatamente no meio da comunicação, que é o nosso grande narrador, uma das referências aqui no estado do Ceará também, Júlio Salles. Olá, amigo Clésio, amigos de Itapajé, ouvintes da Atitude FM. Olha que bela presença de vocês nesta homenagem ao Tabozão. É gente da melhor qualidade. É uma honra, uma alegria ser lembrado por vocês que eu incluo no rol daqueles que têm uma receita de boa amizade, de bela convivência com o Tabozão, que sempre nos dispensou muito carinho e atenção. Tabozão, você merece muito mais do que estas simples palavras. Eu lhe desejo muita saúde, muita paz e que continue brilhante, guerreiro ativo e cada vez mais marcante na história da sociedade e da comunicação do povo de Itapajé. Um abração, amigo. 12h58, eu tive um rápido contato com o Júlio, também nessa dinâmica de viagem, de futebol e tal, e assim, do rápido contato que a gente teve, a gente já estabeleceu ali um vínculo, porque ele é uma figura realmente fantástica, né? O espírito dele espereu ao nosso. Sabe o que ele está comendo ali? Não. Pipoca. Pior remédio que tem para nós, locutor com ele, comendo pipoca, para narrar um jogo logo depois. Itapajé e Fortaleza, nesse dia aí. O Júlio Salles, caboclo bom do Pará e do Tururu, né? Ele era aqui do Tururu, a família dele é do Tururu. É do Tururu. Quando o Tururu era Urubratama ainda, ele é de Urubratama, no caso. Mas ele foi embora para o Pará muito novo. E o Mário Salles, filho dele, que era locutor do governo, isso é pipoca, Cláudio. Só essa coisinha de pipoca que ele está comendo. Júlio, obrigado, Júlio. Eu nasci na Fortaleza, e a Rádio Assunção Serenense pegava muito bem lá no Alô Sertão, lá no Maracajá, no Juá. E no dia que eu nasci, o Júlio devia ter 21 anos. 21 anos. A Rádio Assunção foi ele, que anunciou lá para a minha família, no Juá, que a minha mãe havia dado-me a luz. E aí eu disse isso para ele, cara, foi um abraço, foi choro dos dois. E hoje já estamos velhos, o Júlio tem 80, 82 ou 83 anos. E eu já tenho 61. Então, há 61 anos, o Júlio estava dizendo que eu tinha nascido. E ele ainda continuou narrando futebol. Que garganta, hein? Uma hora pontualmente. Tabosa, eu queria entrar agora no tópico em que você, já consagrado no rádio, na comunicação, passa exatamente a dar uma atenção, um olhar especial a esses, vamos dizer assim, jovens talentos. E começa exatamente a formar novos comunicadores aqui no município de Itapajé. Aqui está um exemplo disso. E eu queria aproveitar exatamente, abrir esse tópico aqui, já externando a minha gratidão. Se não fosse você, realmente eu não teria tido essa condição de trilhar esse caminho, porque foi exatamente essa primeira oportunidade. E num contexto, assim, de muitas dificuldades, porque, assim, primeiro eu não tinha onde ficar aqui, e aí depois, exatamente, quando eu decidi que se não tinha onde ficar, eu ia voltar para a serra, você me dá a oportunidade lá, junto com o Helio, de morar na própria rádio de Guanacés. Que eu tive uma experiência lá na Guanacés com o nosso amigo Adriano Furtado. Isso. E aí, depois, até por aquele meu problema de dicção também, era um outro momento que eu queria desistir da carreira e você não permitiu. Eu vou falar sobre isso aí também. Então, estar aqui hoje passa muito exatamente por esses momentos, e eu sou extremamente grato, realmente, por toda essa oportunidade que tive, por todo esse aprendizado, esse ensinamento, e essa vivência, de ter tido exatamente um professor logo no primeiro momento, porque o rádio realmente, ele é um... Uma escola. Uma escola. E você que não está disposto a enfrentar cada um dos processos, as etapas, por isso mesmo, embora a minha carreira, né, seja curta em relação à sua, nesse período também, eu convivi com várias pessoas que tentaram e não tiveram êxito, porque exatamente não conseguiram suportar os processos, as etapas inerentes a esse caminhar no rádio. Então, quero começar aqui exatamente, externando a minha gratidão, e queria que você falasse exatamente a partir de que momento você entende que é hora exatamente de, já estando consagrado, começar a abrir portas para que novos talentos surjam. Ela não surge assim. Primeiro, eu acho isso bacana, agradecer. Eu passei um bom tempo na entrevista aqui agradecendo ao Exacli, ao doutor Heldo, ao doutor Sebastião Neto, aos meus pais, que fizeram tudo por mim. E essa cultura da gratidão, ela se acabou. É muito raro a gente encontrar um Cléus, que agradece, um Adriano, um Maicon, que agradece, um Mário, tudo de jeito que esteve perto de mim. Mas tem algumas nuances, né? Primeiro, assim, se tivesse dinheiro no rádio para contratar de fora profissional, nós não teríamos tido nem oportunidade. Nem eu teria tido, nem vocês teriam tido. Então, primeiro, surge da dificuldade. nós estamos em um ramo que é o único ramo que a gente não tem uma escola fácil. A gente quer ser advogado, ele tem a escola convencional, o médico, ele tem a escola convencional. E ele vai chegar lá. Onde é que tem uma escola para formar radialista? Não tem. O curso velho nojento do sindicato aí que não está com nada, que não forma para nada. Se você não tiver a vocação, você não vai. Então, eu não tenho nenhum mérito em dizer que o Adriano, o Clésio, o Mário, que vocês foram criados por mim, foram lá nada. Eu fui criado por Deus e eu apenas dei a oportunidade porque precisava de gente, porque gosto desse tipo de desafio de formar gente. Rafael Barbosa, não posso esquecer dele, não. Rafael. Deu mais trabalho ele e o Gilmar de Sousa. Então, todos esses caras, eles têm talento, cara. Como eu também sei que eu tenho talento. Falei que eu sou nojento, examboado. Eu vou dizer que eu sou coitadinho? Eu nunca vou dizer que eu sou coitadinho. Eu sou um bom radialista. Eu criei quatro filhos como radialista. Como educador físico, talvez eu não tivesse criado. Mas Clésio, Deus colocou cada um de nós com uma missão para cumprir. Se o Clésio e o Marx acordarem amanhã, é porque Deus ainda quer ele aqui. Se eu estou aqui com você hoje, é porque Deus quer que nós aqui estejamos. Para que mais fé do que é que nós temos? Passar por tudo que você passou e você está aqui de diretor de uma rádio? Isso é uma missão que Deus lhe deu, meu filho. Eu me orgulho muito de dizer, poxa vida, o Clésio esteve perto de mim. O Adriano é diretor da rádio que eu trabalho. Eu olho para ele, como é que está aí embaixo? Bem miudinho, velho. O Clésio esteve bem miudinho, está vendo a foto ali? Se tem uma mãe, não é documento, meu filho. Ele é talento. Você descobriu um Maicon no meio do sertão do Joá. Eu me orgulho desse cara, mano. Puxa, o cara é vitorioso, cara. Pega um analfabeto como o Zé do Som. O cara é um gigante da comunicação. O Zé pegou a bússia para o rádio. Aqui e lá, eu penso em dar uma burdoada nele. Porque o rádio é massa demais. Nós temos o poder de contribuir com a vida das pessoas, cara. Isso aqui é fascinante. O que nós estamos fazendo aqui hoje é um documento. Que isso aqui é para ser exibido em escola, cara. Professora, cancela a aula, bote aí o Tabosa Marocles conversando. Isso aqui é uma aula de vida, cara. O Clésio chega para mim, o Clésio não dizia 3.333 nem a pau. Eu vou embora. A única coisa que eu disse, tenha paciência, vamos, é por aqui o caminho, você vai melhorar. Encaixa a voz. O Adriano, não, minha voz é... Encaixa a voz, fale baixo, fale próximo. E toda técnica nossa. E nós fomos crescendo juntos. Eu continuo aprendendo todo dia. Você pega um maico desse aí, que é um talento, cara. Né? Adriano, o Sérgio Malves é um gigante da comunicação. Geraldo Carneiro, todas as suas limitações de mobilidade, cara, extraordinário. Ser radialista é bom, a gente não morre de fome. A gente tem uma vida digna. Agora, quer entrar? A gente sabe que não vai enricar. Por que é que precisa? O poeta não precisa ser rico. Não precisa só viver bem, cara. Ser bem relacionado, ter boas amizades, grandes amizades. Isso é importante. Os caras que são antagonistas, não te preocupa com eles. Eles não vão ser teus fãs. Não tenta convencer. Vive de moda, viver tranquilo. Vai perder tempo, não. Clésio, eu faço meu trabalho todo dia, eu volto para casa tranquilo. Meu diretor, todo dia, me ligou. Está bom? Estão batendo em ti aí, na rede social. Cada um dá o que tem, cara. Não adianta perder tempo. Vamos é continuar fazendo a mesma coisa que incomodou a ele para ver se ele se incomoda mais ainda e muda. Se ele melhora. Eu tenho certeza que você dorme tranquilo, que Adriano dorme tranquilo, que Rude Cascais dorme tranquilo, que todos nós que somos poetas do rádio, nós somos poetas, cara. A gente sabe que não vai ser dono de uma rádio nunca. Nós não vamos ser dono de uma rádio nunca. jogador de futebol sonha em ser presidente da CBF, em ser dono de time de futebol. Nós não temos o sonho de ser dono de uma rádio. Eu sou doido pelo Moisés, que eu trabalho com ele. E tem uma cultura no nosso país dos caras escolhendo para patrão, cara. Sem patrão não tem progresso. Sem patrão não tem progresso. Puxa vida. O doutor Bastos para vocês deve ser a referência da vida de vocês. Doutor Bastos é um homem rico. Aí na rádio eu não quero mais não, fechou, está todo mundo desempregado. Aí todo mundo vira blogueiro. E eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de um dia ver um programa, seja na rádio que eu trabalho, seja aqui. Nós estamos num grau de maturidade muito bacana da nossa profissão. Nós estamos todos irmanados, fazendo programa no mesmo horário, em rádios diferentes e nos amando, nos querendo bem. Eu tenho o sonho de ver todos os blogueiros tendo um espaço do blogueiro numa rádio. Seja aqui, seja em qualquer rádio. Porque eles são talentosos. Você vai desmerecer um geógipontes, cara. Um João Vítor, eu não me desmereço em nenhum instante. Você está com a camisa da sua rádio. Lindo, cara. Maravilhoso. Me orgulho, na minha cidade, ter uma rádio com essa estrutura aqui. Do mesmo jeito que eu me orgulho que Iralsoba tem uma rádio com uma amizade firme. Eu vejo a amizade do Clésio com Moisés como sendo uma das mais belas expressões de maturidade de comunicadores. Vocês são amigos e isso é para ser assim. Eu estava num momento de recomposição com o Rúdio Cascais. Disputar uma audiência, nós mais novo, tanto ele quanto eu e a gente. Ixi, era um negócio. Hoje nós somos grandes amigos. E isso é maravilhoso. Porque passa uma impressão para a sociedade que a gente vive num mundo de competição de salvo se que puder e não é assim. Não. O radialista é um ser humano que exerce um papel tão importante quanto de um deputado, quanto de um vereador, quanto de um prefeito. A gente alerta. A gente vive... Nenhum de nós vive em mesa de baralho ou de sinuca. Nenhum de nós vive em mesa de bar bêbado. A gente vive estudando, pesquisando, lendo, ouvindo para contribuir com a qualidade de vida das pessoas sem pedir o voto a ninguém. Eu vou lá pedir voto a ninguém. Vote ninguém se você quiser. Agora, entenda que patrão não é para ser satanizado. Sataniza um patrão. Cara, isso é uma filosofia errada. É uma cultura totalmente equivocada. Quem é que gera mais emprego hoje no Itapajé e Itapajéense? É o Daíro. Todo mundo sabe. É o Daíro. Itapajé. Que Deus ilumine. Que ele cresça. Que ele empregue mais filhos da nossa terra. Essa cultura eu combato. Combato sem medo. Né? Por quê? Porque a gente precisa viver bem. Todos nós buscamos só uma coisa na vida. Nós só buscamos ser felizes. E a gente é muito feliz quando a gente fala o que a gente quer. Tu já pensou, cara? Tu sai daqui hoje. Tu sai com uma missão comprida. Tu vai bem maneirinho pra casa. Curtir tua família. Descansar. Né? Ser radialista é bom. Mas eu olho e não tem mais ninguém entrando. Eu fico triste. Não tem mais ninguém não, cara. Irão Suba não tem. Aqui não tem. Chega mais ninguém. Tua geração é a última. Uma hora e mais dez minutos. Uma em dez. Um destes eu vou trazer agora pra um depoimento também que é o nosso conterrâneo, companheiro Wagner Venturini da FM 93 de Fortaleza. Vamos conferir. Cara, antes de tudo o Tabosa foi meu vizinho, né? Por muito tempo. E eu era criança. Nessa época ele tinha uma escolinha de futsal e eu participei dessa escolinha e tal. Joguei campeonato e tudo. E aí ele acho que nessa época mesmo tava começando a carreira dele no rádio. Depois se consagrou como um grande comunicador da cidade. e aí anos mais tarde foi que eu vim a entrar no rádio essa coisa toda. Não comecei com ele mas ele sabia do meu trabalho e tal e eu sei que ele admirava. Ele gostava do meu trabalho porque ele fazia questão de dizer e ele passava por mim eu lembro muito dele andando de moto táxi assim, passava por mim de moto e gritava Octo! Octo! Isso, claro, me envaidecia muito, né? Porque um cara consagrado que nem ele endossar o meu trabalho isso era muito pra mim. É muito pra mim. E aí só depois ele veio a me chamar pra trabalhar com ele na Bela Vista FM acho que no ano 2000 mais ou menos e aí ele bancou, cara. O que eu posso falar é que ele me bancou porque um cara em tapajé tem um programa diário todo dia tocando rock e ele não reclamava pelo contrário ele bancou o negócio vai lá e faz isso eu tenho muita gratidão. Agora a maior gratidão que eu tenho por ele é que foi ele que lutou pela minha profissionalização porque radialista tem que ter um registro no sindicato dos radialistas com indicação de uma rádio regulamentada a gente fazia rádio comunitária na época não tinha esse acesso mas ele através das amizades com a sua penetração aqui na mídia cearense falou com o Mário Salles que é filho do Júlio Salles dois radialistas consagrados aqui e eles me deram essa indicação pra eu fazer o curso me profissionalizei e isso eu devo muito a ele além de muito aprendizado hoje eu tô aqui e ter chegado aqui tem muito dele inclusive chegando aqui eu pude perceber que ele não deve em nada pros grandes radialistas da capital cearense eu poderia não comentar sobre isso mas eu comento porque é real é verdade o Tabosa não deve em nada e eu tenho muita gratidão por ele pra fechar eu queria contar um episódio de um dia que eu tava entrevistando ele e ele eu entrevistando ele numa feira de ciências no meio da praça do ginásio da quadra e aí ele disse assim nós estamos na história de Itapajé como os primeiros radialistas dessa cidade e isso ficou muito pra mim assim bateu muito é esse o lugar que te cabe Tabosa você tá na história dessa cidade e eu tenho muita gratidão é isso aí beijão valeu uma hora e mais doze minutos uma e doze Wagner Venturini né que atualmente está na FM 93 na capital cearense aliás pega um estado todo né e eu vou trazer agora também exatamente o Tabosa falou aqui do nosso companheiro Maicon Rios trouxe ele lá do Juá pra Itapajé e hoje né ele está aqui exatamente na rádio Atitude FM ele também deixa aqui o seu depoimento pro nosso amigo Tabosa vamos Olá Tabosa também estou aqui passando para juntamente com os demais colegas proferir essa palavra de gratidão a você que é um cara descobridor de talentos né sempre que vai a algum local alguma cidade fica ouvindo rádio ouve as emissoras e fica garimpando né assim aconteceu comigo no Juá no ano de noventa e nove mil novecentos e noventa e nove quando lá você esteve e eu trabalhava na época na rádio comunitária Nova Estação e no Juá você me ouviu foi ao estúdio da emissora me conhecer e me lançou um convite desafio dizendo você tem talento você tem coragem de morar no Itapajé trabalhar no Itapajé comigo e eu na mesma hora disse que aceitava o convite e aqui estou né com você passei sete anos foi do noventa e nove ao dois mil e seis trabalhando no rádio na comunicação ajudando também nos eventos nos palcos e hoje a minha palavra também o sentimento é de gratidão a você pela oportunidade que me deu de crescer na vida profissional se aqui estou na atitude a dezessete já completando quase dezoito anos também devo a você porque me trouxete do Juá me dando aqui em Itapajé a primeira oportunidade então hoje quero também te parabenizar por esse momento de homenagem que o nosso Cidade em Ação presta a você te agradecer pela oportunidade dada no rádio lá em noventa e nove e também nos palcos porque me lançou nos palcos na campanha do Batista Braga em dois mil já como ajudante nos palcos lá apresentando e lá pra cá tive também várias oportunidades de participar de campanhas políticas exitosas como apresentador de comícios e reuniões devo também a você essa oportunidade que me deu Bingão foram vários Bingão que você me chamou pra ajudar também me deixou conduzindo o evento e eu assumi durante vários anos apresentando para públicos de cinco de oito até dez mil pessoas que jogavam os grandes Bingão em Itapajé em toda a região realmente Itavosa você é o cara você é uma pessoa que ensinou a muita gente os profissionais da comunicação na sua grande maioria em Itapajé foram descobertos por você que é um verdadeiro garimpador de talentos então passo aqui também para te deixar meu abraço e te dizer cara sou grato a você por todas as oportunidades que me deu e vem sempre abrindo portas para a gente que faz comunicação aqui no Itapajé e em toda a região meu abraço para você e para toda a sua família agora uma hora e 15 minutos uma e 15 vou trazer também meu amigo conterrâneo lá do meu Guaribuçu Adriano Furtado também né colega do Tabosa hoje atualmente na Rádio Amizade FM lá de Iraussuba vamos conferir Olá Clésio e amigos da Rádio Atitude FM quero aqui primeiro agradecer o convite para participar desse momento onde se faz uma justa homenagem a esse grande comunicador da nossa região e ícone do rádio que é o amigo Tabosa Filho eu sou suspeito para falar afinal de contas a minha vida profissional se deve muito a uma oportunidade que foi concedida pelo Tabosa Filho eu entrei no rádio para quem não sabe em 2007 sempre gostei muito de rádio achava fantástico fascinante como de fato é sempre me imaginei trabalhando em rádio mas nunca achei que tivesse vocação e foi o Tabosa Filho quem viu em mim um certo potencial e fez o que ele faz de melhor que é orientar e lapidar talentos graças a essa oportunidade eu consegui me fixar no rádio onde atuo até hoje então eu quero aqui aproveitar esse momento para externar a minha gratidão o meu respeito e a minha admiração por esse grande profissional que além de ser um amigo é um professor e é um cara que está à disposição para o que você precisar então o Tabosa Filho ele tem esse perfil não só de um grande profissional mas de um grande ser humano também então Tabosa os meus agradecimentos não só pela oportunidade que me deu mas também pelas oportunidades que você ofertou a grandes outros profissionais que hoje estão na ativa aqui na nossa região uma hora e dezoito minutos eu vou trazer só o meu amigo Moisés seu atual diretor lá da Rádio Amizade de Iraussuba também que deixa aqui uma palavra Tabosa bom de uma hora e mais dezoito minutos uma e dezoito Moisés que dirige ok a Rádio Amizade FM de Iraussuba vamos conferir eu vinha pensando o que é que Tabosa Filho significa para mim e aí me veio logo na cabeça a palavra professor Tabosa Filho para mim significa professor são muitos anos de amizade muitos anos de parceria desde 2012 primeiro ano da Rádio Amizade FM que a gente tem essa parceria essa amizade e de lá para cá foram muitos ensinamentos muita coisa eu aprendi com Tabosa Filho e Tabosa além de professor um cara que é muito forte porque aguenta muita pancada nesse ramo que a gente trabalha a gente tem que ter psicológico bom para fazer o trabalho para fazer com que as pessoas raciocinem para formar opinião e o Tabosa é um cara muito forte e ao mesmo tempo uma manteiga derretida uma pessoa que é muito sentimento é um cara que ama o que faz ama a comunicação ama o rádio ama sua família e criou os seus filhos através do rádio e por conta disso eu tiro o chapéu para você Tabosa tiro o chapéu porque você realmente é um batalhador é um vencedor e eu tenho muito orgulho e satisfação em ter você na programação da minha emissora em ter sua amizade em poder pelo menos uma vez por semana escutar a voz da experiência conversar e realmente eu tenho essa satisfação esse orgulho e esse prazer um abraço aí para todo mundo da Atitude FM é um prazer estar aqui falando para vocês meu amigo Clésio doutor Bastos um grande abraço para todo mundo para toda a equipe e aí até qualquer hora tá bom? valeu agora uma hora e vinte minutos Tabosa Wagner Venturini Maicon Rios Adriano Furtado e Moisés Lira o Wagner é assim sei lá como é que eu digo o Wagner chegou para mim me inscrevia aí num concurso aí eu digo vai a rocha tirou o primeiro lugar com o Will Nogueira e eu digo tu vai pagar tudo que tu fez comigo porque eles vão te botar lá no horário de meia noite e eu botava ele às oito ele acordava às nove eu botava ele às dez ele acordava às onze aí eu botei ele meio dia num jornal comigo para poder dar certo é um grande cara é um grande amigo o Maicon a gente falava que em off é o que a gente diz no ar também eu sou amigo sou amigo da família do Maicon da Cristovina da família dele e o Maicon ter estado perto de mim foi uma satisfação e vê-lo brilhar é uma alegria enorme é uma alegria enorme então eu vibro com cada conquista de cada um de vocês né e é o que diz em off que eu estou dizendo não é que o Maicon não seguiu pelo meio que eu milito com mais força que é o esporte né o Adriano é o ícone da sinceridade pra mim ele dói nele também mas ele é sincero demais é assim o jeito dele de ser sempre impetuoso né e a gente aprende é muito a gente vai aprendendo um com o outro todo dia e o Moisés tem um divisor de água na minha vida aí uma palestra dele com a idade de ser meu filho ele diz que cada um de nós tem que conduzir a vida de modo a não esquecer de uma de uma colocação como é que eu quero ser lembrado e na hora que você põe isso aí em prática como é que eu quero ser lembrado você não faz mais besteira não como é que eu quero ser lembrado isso o Moisés disse numa palestra pra nós e eu guardei aquilo ali pra sempre eu Tabosa como é que eu quero ser lembrado eu vou sair aqui esculhambando todo mundo falando mil besteira mil cretinice e aí Tabosa morreu aquilo era um besta isso é ridículo como é que eu quero ser lembrado foi Moisés que pregou isso aí eu boto como prático de vida não foi isso não como é que eu quero ser lembrado muito bom acho que eu falei de cada um muito obrigado pelo carinho de cada um mas muito obrigado mesmo já uma hora e mais 22 minutos pra gente encerrar o Tabosa vamos trazer aqui depoimento de familiares mais próximos seus eu vou começar aqui trazendo a sua irmã Ruth Célia que representa os demais as demais irmãs tá certo e ela deixou aqui também escolheu a mais valente das minhas irmãs pra falar vamos conferir falar do meu irmão é é fácil e ao mesmo tempo é muita me dá muita emoção porque Tabosa é nosso único irmão filhos do meu pai e da minha mãe é o nosso único irmão nós somos em quatro meninas Regina Cláudia a Romy Cristina eu e a Rita de Cássia que é nossa irmã caçula mas meu pai também teve um segundo casamento e desse casamento nasceu Geliardo e Geliete o Tabosa sempre foi aquela pessoa que nós sempre tivemos como referência ele pra gente sempre foi o melhor irmão sempre foi o melhor jogador de futebol e de handball ele sempre foi o meu melhor técnico de handball o Tabosa é juntamente com a minha irmã mais velha a Regina eles são o elo que nos une nós somos uma família Maico que perdemos a nossa mãe muito jovem minha mãe tinha 50 anos de idade quando faleceu e nós nos aproximamos de uma tal forma que nós somos muito muito juntos muito unidos e isso a gente deve ao Tabosa e a Regina porque eles sempre foram a nossa referência meu pai quando ainda vivo ele babava você tá entendendo? quando ele ouviu o Tabosa no rádio quando ele ouviu o Tabosa jogando então assim nós sempre tivemos uma referência muito boa de família porque meu pai e minha mãe eram muito família então nós continuamos da mesma forma principalmente nós que somos filhos do seu Gerard Tabosa e da dona Rita de Cássia Tabosa ele era filho único né então assim a minha mãe tinha os olhos os olhos dela brilhavam quando ela falava no Bosa dela e quando o Tabosa começou a despontar na rádio nós parávamos Maico a minha casa toda parava pra ouvir ele nós parávamos pra ir para o jogo do resto do mundo que era o time que o Tabosa fundou em Itapajé com outros amigos que são tão importantes na nossa vida que permaneceram nós nascemos de uma mulher admirável e de um homem sensacional então a nossa obrigação sempre foi ter responsabilidade com o nome da minha mãe e do meu pai e assim a gente tenta prosseguir cada um na sua profissão mas fazendo com que o nome dos nossos pais sejam sempre muito respeitados e ele é o meu pai o Tabosa Bozinha tu sabe do amor que nós temos por você representar a Regina a Romi e a Cássia aqui é bem complicado né porque elas são tão mulheres tão fortes e são mulheres que sabem tão bem o que dizer de você porque tu representa pra nós no geral o nosso irmão amado mas pra cada uma você tem uma identidade muito pertinente na nossa vida hoje eu sou o que eu sou porque você sempre me disse que eu era capaz de ser Regina é o que ela é porque você sempre acreditou nela a Romi talvez seja a sua filha mais velha e a Cássia sempre será o xodó de todos nós continue sendo esse homem de caráter continue sendo um pai maravilhoso continue sendo um esposo responsável que é amado demais por essa cunhada que nós amamos ela é nossa irmã também cuide da sua vida viu porque você é muito importante pra gente nós te amamos e sempre iremos te amar homãe 27 tabosa como é ser o único homem entre três irmãs eu vou levar na brincadeira elas tinham ciúmes de mim como mamãe não eu quero muito bem minhas irmãs e a morte precoce da dona Rita de Cássia o deixou a gente assim meio que em parafuso e o casamento do meu pai o segundo matrimônio dele me empurrou pra essa posição aí porque é difícil camarada se dar bem com a madrasta né e naturalmente as meninas mais dificuldade tem as filhas e as mulheres e aí lá em casa virou a casa de todos nós sempre frequentemente a gente se reúne todo mundo lá e e chora o mesmo choro e dá a mesma gaitada também é é uma família muito a gente é descendente de português e essa descendência de português o sangue é muito quente a gente é muito zangado pra mandar um pra baixo da água é raso mas também tinha muito chorão pode observar que é todo mundo é muito emotivo né recompõe fácil também é uma família eu gosto eu me amo e amo minha família eu gosto do jeito que a gente é muito bem pra gente fechar é que eu tenho aliás fechar porque ainda tem aqui mais três depoimentos e eu sei que você está com a agenda corrida que você quer chegar no Juá e daqui a pouquinho tem missão tem transmissão de futebol lá né mas a a Kílvia sua filha mais velha e a Ritinha também tem aqui um depoimento são valentes demais uma mensagem pra você vamos conferir é vi aqui falar do meu pai é desafiador e ao mesmo tempo muito prazeroso o meu pai sempre foi uma pessoa muito aberta né ele nos deixou construir junto com ele a paternidade era aquele pai que a gente conversava que tinha abertura né nos momentos mais difíceis da adolescência a gente estava junto foi quem me levou pras festas me ensinou a dançar né a conversar a ter uma visão de mundo e a confiar né enquanto a minha mãe era aquela mãe que fiscalizava desconfiava confiando o meu pai era aquele que dava responsabilidade que dizia que confiava que nós tínhamos que ir e fazer e se não desse certo ele estava ali todas as vezes que eu tive que tomar decisões meu pai estava ali comigo dizendo que eu tinha que ir que eu tinha que fazer e que se não desse certo eu podia voltar pra casa porque ele estava lá pra me receber então ele deixou na gente a responsabilidade de não ser uma mulher qualquer mas aquela que corre pra cima que luta por objetivos que não está na vida por passar né se hoje eu e a Ritinha né minha outra irmã somos mulheres donas das nossas escolhas né tem uma importância muito grande do meu pai quando a minha mãe não ia ele pedia pra minha mãe ir quando ele não ia ele mandava ela ir né ele pedia pra ela ir então ele sempre foi um pai muito presente foi aquele que muitas vezes abriu mão das suas coisas em função da gente que preferiu não ir embora pra realmente fincar raiz no Itapajé e acompanhar a educação dos filhos né ele não é perfeito mas ele nos fez melhores do que ele ele lutou pra que isso pudesse ser possível então eu só tenho a agradecer pelo pai que ele é pelo sogro que ele é pro meu marido pelo vô que ele é pro meu filho pelo esposo que ele é pra minha mãe pros meus irmãos o meu pai é muito presença né ele gosta né por muito tempo ele esteve ausente né conosco fisicamente por conta do trabalho das outras ocupações dele mas sempre que possível ele tava ali perto né e estar perto estar junto né sempre que possível ele conseguiu superar né a criação né patriarcal que ele teve e fazer algo diferente meu pai é amigo meu pai é parceiro é aquele que caminha junto que quando ele tá fazendo alguma coisa a gente corre pra ajudar né porque ele fazia isso né tava trabalhando vai trabalhar junto todo mundo acordou e acordou bem né por muito tempo eu me incomodava Michael porque o pai dizia assim Clésio porque o pai acordava e a gente dizia que a gente não tinha motivo pra estar triste tinha que acordar animado no pique com música tudo enquanto e como mãe né a gente faz do mesmo jeito vamos o dia acordou tem que correr pra cima do dia tem que fazer a diferença no pique na certeza que vai ser melhor e que vai dar tudo certo e se não der refaz as rotas e continua tudo de novo recomeça perder um jogo não é acabar é uma oportunidade de recomeçar de fazer de novo e fazer melhor e fazer com que dê certo né a queda pra gente nunca foi problema porque ela era uma oportunidade de refazer as rotas levantar e seguir que o Senhor lhe guarde que o nosso Deus lhe proteja lhe ampare lhe livre do mal e da dor das ciladas do inimigo e que a gente possa gozar da sua presença por muitos e muitos anos que a gente possa ver esses cabelinhos mais brancos ainda e usufruir de tudo isso né que Deus nos dê discernimento sabedoria pra conseguir passar muito tempo junto admirando né querendo o seu bem e estando ao seu lado pro que der e fim é como o Senhor disse né e diz qual é a coisa estamos aqui é só dar um grito que a gente chega junto eu sempre comento lá em casa que é muito importante quando a pessoa é homenageada enquanto tá viva que aí consegue ver consegue ter a dimensão do que ele construiu ao longo da vida pra que ele possa ser uma pessoa lembrada por todos e pela construção de toda a trajetória dele até aqui e pra falar do meu pai é sempre com muita alegria com muito entusiasmo porque ter um pai ter uma referência de saber que eu sou filha dele ah o Tabosa é meu pai e é muito gratificante falar dele e dizer que ele é o meu pai o pai ele costuma dizer que está sempre na boa e numa boa e realmente é isso é muito difícil você ver ele pra baixo ele triste muito pelo contrário ele sempre tá autoastral quando a gente tá meio cabisbaixo é que ele nos chama e diz e aí como é que tá o que tá acontecendo tá tudo bem e é sempre muito importante ter essa figura paterna na nossa vida porque nos dá é assim essa força pra que a gente consiga crescer tendo um referencial tendo um norte e pai só tenho a lhe dizer muito obrigada por tudo que eu te amo muito tamo junto conte comigo sempre uma hora e trinta e quatro minutos vamos agora aos dois rapazes da casa também o Inácio e o nosso amigo João Gutenberg aí é totalmente diferente totalmente diferente é totalmente diferente elas duas não elas duas são valentes agora os dois aí são bem diferentes mas dois amores de pessoas tudo bem vamos ouvir os depoimentos poisão falar do meu pai é falar do meu herói não pode não posso fugir disso meu pai foi o cara que sempre me colocou ali eu fui um menino muito difícil no termo mais popular muito danado tem muito trabalho sou o caçulo sou mais novo dos quatro e eu acredito que eu acho que eu sou mais parecido com ele o Berg que é o meu irmão meu parceiro assim dois homens e duas mulheres é o que fazia a casadinha comigo ele acompanhou meu pai durante algum tempo no crescimento dele e eu mais novinho ficava observando e achava muito bonito o meu pai no campo de futebol transmitindo Itapajé Futebol Clube e o Berg ali sempre perto e eu sempre vi aquela imagem né tipo assim poxa um dia eu vou chegar lá também de estar perto do meu pai e tinha um termo que ele dizia que eu ficava doido pra ter esse termo também que era ele dizer ó o Berg é 10 anos e eu era muito novo achava que 10 anos era porque ele tinha a idade e eu queria chegar à idade de 10 anos mas ele se referia à qualidade do Berg né de ser um cara nota 10 e tal e eu muito danado não tinha essa nota mas eu sempre almejava buscar essa nota e me inspirava tanto no meu irmão né tentando seguir o exemplo dele mas também óbvio tentando acompanhar meu pai querendo estar perto dele e por conta dessa minha vida de criança adolescente muito elétrica eu tive algumas dificuldades né tanto de comportamento na escola era muito difícil e meu pai e minha mãe sempre eram pessoas rigorosas de fazer isso comigo de olha não faça isso você tem que ser assim seus irmãos são né quando a gente é o mais novo os irmãos são os corretos são os exemplos e a gente tem que triar no mesmo caminho e voltando aqui pra poder falar do meu pai meu pai foi o cara que primeiro me deu o apelido de coronel junto com a minha mãe e aí isso pode ter pesado um pouco porque eu sempre fui muito impetuoso muito sou leonino então nunca tive medo de nada sempre muito desbravador e isso atrapalhou um pouco né o Berg é mais sereno os outros irmãos são mais calmos e meu pai tentou controlar isso tentou amenizar equilibrar e conseguiu quase aos 18 anos eu acho que ele ainda tava com medo ainda de que eu não desse certo mas graças a Deus Deus colocou a mão em cima e colocou a gente no caminho do bem no caminho certo e tentei trabalhar no rádio meu pai é um exemplo no rádio é um exemplo de pai é um exemplo de irmão é um exemplo de família e a gente sempre tenta né agradar o pai da gente mas não consegui me me acomodar da forma como ele queria no rádio mas por ser jornalismo hoje sou jornalista não por formação ainda falta um detalhezinho do TCC falta bem pouquinho pra concluir mas já atuo na área como jornalista e é um presente que eu dei a ele o presente pro meu pai é a minha formação como jornalista pra poder dar continuidade ao trabalho dele claro que de outra forma eu trabalho por trás das câmeras e ele sempre à frente das câmeras e meu pai é esse cara esse cara que a gente sofre um pouco tá chegando na campanha política tá chegando na época política e ele sempre é um cara que é querido por alguns e às vezes não tão compreendido por outros e a gente acaba que colhe também isso as pessoas às vezes amam muito a gente por ser filho do Tabosa e outras pessoas ah é filho do Tabosa que ganhou a eleição contra a gente filho desse cara e às vezes fica até sobrando um pouco pra gente mas são minoria e meu pai é um exemplo um exemplo de profissional principalmente isso ele sustentou nós quatro com muito trabalho os radialistas vocês sabem a gente é trabalhador a gente vive pra poder se alimentar pra poder sobreviver meu pai deu conta do recado e tá dando conta do recado até hoje você é ainda é minha fonte de inspiração né quando você fala que quando você perdeu o seu pai quando você tinha alguma dúvida você ia lá na calçada eu vou gerar pra pedir alguma dica pai me ajude aqui que eu tô em dúvida o que é que eu faço o senhor ainda tá aí pra poder me ajudar e ajudar a nossa família a quando a gente tiver algum impasse alguma dúvida você ser o nosso porto seguro e nos recolocar no equilíbrio no caminho do bem e no caminho correto é isso te amo pai pra mim representa hoje inspiração né o cara que é vencedor na história de vida do pai é uma história bem interessante que ele estudou a vida inteira pra ser foi padre né e acabou caindo como um radialista nessa área aí de comunicação então o pai pra mim hoje cara é uma inspiração porque é um cara que representa muito pra nossa vida a gente ama muito além de pai ele é o meu amigo eu posso dizer assim que meu pai é meu amigo é um cara que tá sempre presente né em tudo que acontece na minha vida na vida da minha família também desde as nossas conquistas até as nossas percas então é um cara assim surpreendente é um cara que tem um potencial muito grande né o pai hoje ele é uma referência na nossa região como comunicador seja em rádio seja em apresentação então eu acredito que o pai ele é uma fonte de inspiração pra todos que estão perto dele né desde os que acompanharam o projeto de formação né de todo mundo então o pai pra mim hoje é uma inspiração muito grande é um cara que eu tenho bastante admiração respeito e que a gente se ajuda da maneira que pode é um cara que eu amo muito o pai desde cedo né ele primou muito pelo estudo né então como a gente vem da área do esporte né desde lá do meu avô do seu Gerardo Tabosa e aí a gente tem algumas habilidades né voltada pro esporte então eu quando eu tinha 15 anos o pai é eu passei no teste lá no esporte em Recife e aí o pai disse assim não cara não vai pro futebol não vai estudar aí eu vim embora aí aqui também em Itapajé com a habilidade que a gente tem voltado pro esporte a gente queria migrar dentro do futebol e ele dizia cara vai estudar o futebol é muito difícil ele é muito ingrato às vezes não dá certo né então vai estudar que estudar é melhor e aí eu segui a a orientação dele a gente conseguiu se formar em educação física trabalhei 10 anos aqui no patronato e hoje a gente está na gráfica então a orientação do pai pra minha vida foi muito importante pra não deixar que eu fosse pra muito longe porque ele quer os filhos todos perto então os quatro filhos dele estão tudo aqui pertinho dele acompanhando ajudando ele auxiliando sendo suporte pra ele pai como nas nossas reuniões familiares eu sempre digo eu queria ser 10% do que o senhor é né referência de homem de pai de marido de vô então pro meu José e pra minha Maria eu espero que eles possam ver 10% do que eu vejo do senhor então ali é muito pai um abraço tamo junto que se eu precisar eu vou estar aqui uma hora e mais 41 minutos uma e 41 Tabosa eu vou só fechar agora e agora pra fechar mesmo com quem manda lá na sua casa que é a dona Kátia né a dona Kátia também aqui gravou um depoimento e pra gente encerrar aqui esse momento vamos conferir então a gente se conheceu na época da campanha do Vieira ele veio pra cá ajudar na campanha do Vieira e aí ele era muito amigo do Ormidas meu irmão e aí foi passear lá em casa e lá nós nos conhecemos ele começou a dar umas paqueradas e eu olhando aquele rapagão bonito né e aí começamos uma paquera e aí depois veio veio o namoro às vezes a mamãe não queria porque eu era muito nova às vezes eu fugia pra encontrar com ele apanhei e eu decidi às vezes tinha gente que queria atrapalhar mas a gente não deixava e foi assim que começou eu tinha 16 anos ele tinha 21 aí com mais de um ano de namoro eu engravidei da Quilvia e aí começou aí uns não queriam outros queriam e assim foi que eu também não vou revelar não mas foi bem difícil e esse relacionamento duram 40 anos esse ano completou 40 anos dia 4 de fevereiro 4 filhos 4 filhos 4 filhos Quilvia o Berg a Ritinha e o Coronel que é o Inácio mas a gente chama de Coronel na verdade eu não digo que tá bosa eu digo bosa é o grande amor da minha vida e eu amo muito tenho paciência rezo por ele por mim e por nossa família pra que Deus continue abençoando que a gente tenhamos paciência um com o outro e que o amor permaneça ele diz que ele me ama mais do que eu a amo mas eu acho que eu amo mais do que ele a ama porque todo mundo tem defeitos e eu perdoo os defeitos dele e as vezes eu sou meia zangada as vezes eu quero as coisas do meu jeito as vezes quando ele não faz eu fico zangada mas ele vem atrás as vezes eu fico assim na expectativa a gente nunca passou uma noite sem se perdoar ele chora pede perdão eu choro peço perdão mas ele pede mais do que eu mas eu acho que é porque eu erro menos do que ele quero que Deus nos abençoe cada vez mais eu tenho muita fé que nós vamos até uns anos mais juntinho até quando Deus quiser com a nossa família com o nosso neto que agora é um presente maravilhoso que a gente ama muito é uma sensação muito gostosa de ser avó e eu amo muito Deus uma e quarenta e cinco Tabosa família espetáculo não é um negócio desse aí já chorei já parei de chorar tá bom cara eu acho assim que nós nós somos muito julgados essa questão da internet Clésio nós somos julgados todo dia você todos nós mas um documentário desse aqui é bom pra quem quer julgar julgue conhecendo se merecer pancada pode bater a minha luta ao longo da vida todinha foi pra construir uma família e eu sempre disse pras minhas filhas não tem coisa melhor num mundo do que namorar não mas nunca vá pra um relacionamento onde você seja uma dependente economicamente de um namorado ou companheiro é o grande mote da vida você tem que ser independente e pros meninos que nunca inventam confusão sem necessidade não precisa estar brigando com ninguém inventando encrenca e tal né essa demonstração ela me contempla me satisfaz viu como eu erro uma mulher o dom de perdoar dela é maior do que o meu mas construir uma família é difícil manter uma família é difícil e a gente é unido eu tenho uma filha quase da minha idade Cléus eu tenho 60 anos minha filha tem 40 20 anos 20 anos só de diferença 21 anos de diferença e é uma conselheira conselheira eu deixei de bebedeira no esporte eu fui ídolo é difícil acho que eu nunca falei isso em rádio é muito difícil você ser carregado nos braços e a turma gritando teu nome eu fui campeão andei 200, 300 metros sem pisar no chão o povo me carregando e aquilo você fica muito poderoso é difícil o começo do rádio em Itapajé pra nós jovens jovens eu tinha 28 anos quando eu comecei no rádio foi muito difícil também porque tinha fila de gente pra falar com você e você termina ficando embevecido com aquilo né ah o radialista Tabosa Filho Sebastião Neto vão estar hoje no campo tal o lugar tal mexe com o ego rapaz aquela multidão pra falar contigo você fica meio tolo meio bobo e demorou isso cair em mim essa ficha demorou e quem me ajudou muito nisso foi a Kílvia mesmo minha filha pai tal né você vai vendo os filhos crescer você vai ter que ir amadurecendo mesmo então assim a minha família é tudo 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 Kátia Kílvia Berg Ritinha Corona é tudo agora tem mais um uns presentes que Deus mandou aí que são os netos estes é que eu sou o babão deles mesmo entendeu então tá bom usar esse cara aqui que se emociona fácil é zangado mas acho que o momento de hoje ele foi muito rico pra mim eu tenho essa dívida com você com a sua equipe com a emissora que você atua trabalha e que aqui me acolhe a palavra é só muito obrigado ao longo da vida a gente aprende algumas coisas e quem recebe uma homenagem dessa não precisa falar muito é só dizer muito obrigado mesmo pra sair aqui muito feliz uma hora e quarenta e oito minutos parabéns pela história gratidão eterna né acredito que nós estamos na mesma estrada as manifestações falam por si e que você continue ainda por muitos e muitos anos contribuindo não só com a comunicação mas com o nosso município como um todo Tabosa eu quero ver o Itapajé melhor vai já o Joá vou vou ali o Joá o Joá é pesado pra mim todo dia eu falo com o papai toda vez que eu vou lá eu falo com o papai com o mamãe com o vovô estão tudo sepultado ali eu sou esse cara com esse sentimento eu passo na dica aqui que eles estão tanto carão me deram tanto carinho me deram tanta coisa boa fizeram por mim estão lá só os restinhos só os ossinhos não adianta valentia não adianta briga besteira tudo tolice tudo passa verdade valeu um abraço sucesso conversamos então com Tabosa Filho fechando essa temporada do nosso Cidade em Ação aqui na sua 96,9 e